e salve galera beleza como é que vocês estão hoje sabadão mais um vídeo de novidades aqui na nossa game house é com muita felicidade que eu venho trazer mais um vídeo aí é não tamo desanimando tamo indo para cima trazendo mais novidades para galera é o que a gente tá fazendo aqui pessoal então atualizando fortnite aqui no ps4 o ps4 ele tem um defeito na hora de atualizar jogos é que ele tem que fazer toda a cópia da atualização novamente aí ele demora mais que o xbox aqui no xbox a gente já conseguiu já tá atualizado já é galera ficou muito massa esse passe hein deixa eu mostrar para vocês esse passe primeiro antes de ir para as novidades ali que eu tenho algumas novidades ali para mostrar para vocês fiquem no vídeo beleza galera essa é a nova skin do novo passe os cérebros é quando você compra o passe de batalha você já ganha ele muito legal e a gente vai desbloquear outros outros tipos de cores para eles logo mais vamos lá no passe de batalha agora olha como tá o passe de batalha novo a gente até destacou aqui as skins novas beleza se liga na da primeira lista é o cérebro na segunda também só que ele de outra cor aí tem a montaria dele e tudo muito legal essa outra cor dele vamos ver as outras skins aqui afrodite afrodite de novo imortal cadê deixa eu voltar aqui ó que legal eu não sei se tá legal aí para vocês visualmente que minha câmera cada dia que passa fica mais complicada ao poseidon é claro que eles pegaram os deuses e colocaram no estilo do jogo né a medusa é muito legal medusa deixa eu ver se foca aqui e ao zeus galera a última skin do passe tá muito foda cara tá muito massa ao raio do trovão é muito legal muito legal mesmo fora as skins extras que vai vir a skin da corra do avatar vai ser para fazer é missão secundária né é uma missão secundária para a gente conseguir mas quem tem um passe tem direito a ela da temporada 2 mas então galera um bom dia a todos vocês um bom sábado é mostrei para vocês a parte da atualização fortnite ontem não teve como jogar aqui os servidores foram fechados o dia inteiro já destacamos a essa lendas e imortais e imortais aqui na nossa game house beleza é espero que a galera joga bastante para gente conseguir todas essas skins o que só consegue essas skins se jogar galera tem que ir para todas as contas disponível 20 as duas contas do xbox eu consigo fazer live com elas né tem vários dias ainda essa temporada vai até o dia 24 de maio se eu não me engano eu acho né não tenho certeza eu acho que até o dia 24 de maio não sei a gente atualizando ali mas bom vocês que estão nesse vídeo galera galera voltamos eu tive que dar uma pausa no vídeo chegou o caminho da água passou aqui eu comprei água né é água de bebê para gente sempre água boa disponível aqui na game house e também em casa é voltamos ao vídeo de novidades é muito obrigado para quem está assistindo esse vídeo galera se liga nessa novidade olha esse controle daqui né você já virou esse controle galera esse controle tem a versão de play 2 e eu achei a versão de ps3 dele com esse nome p3 aqui os gatilhos ó galera esse controle ele tá muito legal cara muito legal eu posso eu posso tá me enganando com ele mas ele tá muito bom cara a sensibilidade do dos botões eu só não gostei muito do r1 e do l1 mas isso é questão do material porque não é dos melhores né mas galera esse esses dois controles eu comprei na shopee esse é só vocês colocarem lá controle ps3 skin up knup é o primeiro que mostra lá com mais venda os primeiros um deles vocês vão pelo é pelos vendedor é o que o pessoal comprou né galera ó funciona tudo e o que é mais massa que embora ele seja um controle piratinha mas o botão home funciona de boa porque tem controle bem pirata que o botão home não funciona mas a pergunta é que às vezes o pessoal faz o e esse controle liga o console não eu tentei não conseguir não sei se tem alguma outra config mas ele é muito bom galera controle muito bom menos de 40 reais ele é a cabo muitos falam aí mal de controle cabo mas aqui a galera da game house gosta de jogar com controle com controles com cabo é até no tgt né que é o controle o melhor controle para mim de ps3 custo benefício tá custando em média 80 reais agora aumentou o preço dele aí eu fui comprar esses dois por 74 saiu menos de 40 reais cada um mas galera muito bom cara muito bom funciona de boa galera beleza funciona muito bom é recomendo né até agora recomendo pela gameplay que eu tive mas eu só vou dizer a recomendo mesmo podem comprar 100% depois de usar um mês dois aqui na game house beleza mas vocês ficam entrando na live me pergunta sobre o controle que eu falo para vocês mas por enquanto é um ótimo controle até que ele é pesadinho beleza olha como ele é olha o cara do dante é do dmc né daquele jogo dmc que a gente chamava dmc 5 só que na época né foi só dmc esse controle é compatível com playstation 3 e pc beleza galera dá para usar no computador também cara eu gostei muito eu joguei gta 5 aqui no ps3 gostei bastante beleza mas se liga nessa novidade a tv do cinema da game house tá de volta dessa vez renovada né essa tv a gente ganhou dos meus pais aí vocês viram nos últimos vídeos é com a placa de som queimada nossa câmera não tá focando cara a placa de som dela tá queimada agora então mas deixa eu mostrar para vocês aqui agora deixa eu colocar um episódio de pokémon aqui sei lá qualquer um ó tá sem som mas olha o que a gente tem agora as caixinhas de som de som e o dispositivo é conversão de digital para analógico se liga o bem vencer o mal caraca muito foda galera e é muito linda essa caixa é só parece são de bar mesmo e foi baratinho viu galera foi 60 reais ou menos eu acho eu vou baixar ela dá para aumentar eu vou baixar aqui por causa do copyright galera tá muito massa cara ficou muito legal parece home teacher tá ligado e home chate cara ficou muito legal agora o som tá muito bom não tem delay delay zero usando o conversor de analógico é digital para analógico que a maioria dessas leves não tem a saída de alto né de áudio na digital e algumas tem saída de auto que você que já coloca o p2 já pega direto mas essa não beleza mas muito legal muito bacana mesmo deixa eu tirar aqui que ainda tem mais coisas para mostrar para vocês só enumerando chegou a caixinha o adaptador lá tá funcionando vamos voltar ao cinema da game house e olha só vamos voltar com estilo em cara cara se liga 1 2 3 4 5 6 6 6 copões especiais para pipoca então vão ser 6 vagas aí para assistir o cinema semanalmente vai ser à noite é só vem participar quem os pais vão autorizar só com autorização dos pais e também podendo ouvir a noite que vai ser 7 horas da noite até 8 8 e meia entendeu depende do filme filme que é maior tem filme que é menor mas eu vou evitar colocar filme com mais de uma hora e meia para eles não voltarem mais de 8 horas e meia para casa para não ficar estranho né escuro e tal etc mas galera fortnite atualizado do ps4 tá terminando de atualizar ali dois novos controles para ps3 vocês é pano preto que a gente colocou mandar um salve para o mateo juriuri fortaleceu a gente aí coloquei aqui beleza muito top é copões para as pipocas para os meninos comerem pipoca aqui ó vai ficar legal hein galera ó que bacana cara vai ficar muito legal TV zona de 40 polegadas oi porque não coloca coloca para o console já recebi muitas perguntas depois que eu postei esse eu postei o vídeo já faz uns dias que a gente tá com essa nova TV eu queria colocar para o ps4 mas galera essa TV ela é antiga tem mais de 10 anos vou até desligar ela aqui tem mais de 10 anos essa TV é com meus pais ela já deu problema em um monte de coisas e aí quem gosta de Resident Evil 4 se liga é que a gente fez aqui ó olha que bacana olha que legal a gente confeccionou aqui ó pra dar um visual game aí na game house aqui a ração tá cheia chega tá pesada a gente cheia de ração isso a gente consegue no live pics da locadora do na nossas lives a gente tá sempre renovando a ração dos cachorrinhos beleza galera o vídeo ficou bem grande eu não sei se vocês assistiram até aqui mas muito obrigado tamo junto a gente se vê nos próximos vídeos eu vou encerrar senão vai ficar ruim até para vocês assistirem eu sei que grande parte não assiste até o final mas quem assistiu olha o controle novo da game house dois controles novos para o ps3 que temos três ps3 beleza vou passar um bom tempo sem comprar controle de ps3 agora só em 2025 se Deus quiser e fortnite atualizada falando em controle pessoal tem um controle ps4 que ele tá com um problema não é nenhum desses dois não é o outro que tem ali mas eu vou tentar resolver depois é e controle da xbox se vocês souberem ou até tiverem controle da xbox em bom estado vendendo baratinho galera baratinho mesmo fala comigo que eu compro beleza tá bom que eu só tô com dois controles e aquele preto tem hora que ele trava o l1 tem hora que ele trava outra função ali também tá bom muito obrigado a todos pela presença se inscreve no canal deixa aquele like estamos tentando ser uma das melhores game houses do brasil fazendo projetos com o pessoal cada dia mais lutando por essa criançada lembrando que nossa tv dos animes é essa tá bom comprei o suporte articulado graças à ajuda de vocês do live pics e a gente essa tv vai para ler se Deus quiser vai ficar muito top ali para assistir os animes beleza tamo junto a gente se vê abraço todos vocês galera até mais e antes de encerrar o vídeo não sei se vocês estão aqui maior que vem passando ali ó que vai passando ali é o adelson e adelson beleza tá carregando feira para mais tarde vim aí para game house jogar em a delça fera mano eu fazia muito isso galera carreguei muita feira para poder ir para lan house eu ia muito para lan house meu negócio era mais computador nas antigas e game house só de play 2 era que eu ia galera tamo junto 13 minutos de vídeo já se inscreve no canal se gostaram desse controle fala aí é eu joguei com ele bastante um gta 5 aqui tá funcionando tudo muito top muito legal e é público play colocou pegou e menos de 40 reais galera eu gostei eu gosto eu gosto de controle com fio né não sei vocês beleza tamo junto até a próxima Deus abençoe vocês vamos embora tá rolando sorteio de páscoa quem jogar duas horas já tá concorrendo quem jogar duas horas mais de uma vez é preencher o papel duas vezes e tem mais chance de vencer no final do mês beleza dia 31 de março domingão tamo junto galera a gente se vê semana que vem acompanha os shorts porque eu acho que só vai ter vídeo agora semana que vem mas a gente vai tá atualizando tudo pelo shorts aí beleza falou até a próxima valeu galera até mais se inscreve no canal hein deixa o like e bora sim bora que logo mais tem vídeo de cinema da game house envolver o dia aí que vai ficar o cinema para gente trazer para vocês essa novidade